Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal! Bem, pessoal, como sabem, Pedro Lima deixou o país em choque a 20 de junho de 2020. Faz, agora, fez ontem um ano em que se suicidou. A TV Guia falou com um amigo da viúva, Ana Westerland, e os filhos, e revelou um pouco como tem ultrapassado a dor. As notícias que saíram na altura da morte do Pedro sobre problemas financeiros eram um total disparate. O Pedro tinha vendido uma moradia e estava a construir uma nova. Financeiramente estava tudo controlado, não havia mesmo nada de dramático, começou por revelar. Quanto à tragédia que chocou o país, esta mesma fonte diz Era uma pessoa que estava doente, com um quadro depressivo cavalgante, a quem passaram a informação de que ia ser descansado da TV, depois de lhe terem renovado o contrato apenas por um ano. Ele tentou falar com os responsáveis desta sessão e ninguém lhe atendeu o telefone. Ou deu resposta, fica enredado nos seus fantasmas e sentiu-se fragilizado. Ficou com a sensação de que era uma porcaria e de que todo o trabalho que tinha feito tinha sido em vão. A viúva tem dias mais positivos e outros mais negativos, mas tem contato sempre com a ajuda dos amigos. As suas peças têm feito muito sucesso, são tidas como muito boas e estão no circuito internacional, presentes em grandes lojas como Nova York e Paris. O filho mais velho de Pedro Lima está a terminar o mestrado na Holanda. Estas são todas as informações que eu tenho sobre a família de Pedro Lima após o ano do suicídio deste ator. Se gostaste do vídeo e queres ver mais, deixa o teu like aí em baixo, subscreve-te ao canal e ativa as notificações.